E a gente, nós falamos na última edição do C Notícias sobre a decisão da Justiça de obrigar a Samarco a construir, a fazer alterações nas barragens que existem hoje, separando o Rio Doce dos rios e lagos aqui no município de Linhares. Para falar um pouquinho sobre essa decisão, está comigo hoje o secretário de meio ambiente do município, o doutor Lucas Scaramuzzi, que vai falar um pouquinho sobre essa decisão e se a Semã Secretaria de Meio Ambiente já foi notificada. Tudo bem, secretário? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês hoje, enorme prazer representando o município e a Secretaria de Meio Ambiente. Doutor Lucas, na ação o juiz doutor Tiago Albani afirma que cabe ao IEMA e também a sua secretaria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, decidir se essas barragens ali do Rio Pequeno e a de Lagoa Nova devem ser mantidas como estão, se devem sofrer alterações ou retiradas. Bom, essa decisão na verdade já chegou até vocês? É, Cláudio, na verdade o município não foi intimado oficialmente da decisão ainda, mas assim que tivemos informações a gente já teve acesso, né, já buscamos isso, tem acesso público no próprio site do tribunal. Então a procuradoria do município já tem ciência, nós temos ciência e paramos pra analisar a decisão. O que eu posso dizer assim de antemão é que essa ação na verdade foi uma ação proposta pelo município de Linhares. Essa ação é a vontade da população liarense, essa ação foi proposta pelos procuradores de carreira do município, ela ao meu ver, se me permitam assim dizer, é uma vitória do município, é uma vitória dos procuradores de carreira que foram responsáveis, o doutor Bruno atuou ativamente nessa ação e é um ganho, né, um ganho inclusive compartilhado com o Ministério Público, porque o Ministério Público interviu no processo como co-interessado também e acompanha diretamente o passo a passo dessa ação judicial. Pois é, lá na decisão o doutor Tiago argumenta que, enfim, exige que essa marca determina que ela construa as comportas, né, seria mesmo a melhor solução? Porque aquelas barragens estão ali de maneira improvisada ainda, né? É, exatamente, Cláudio. Na verdade a grande discussão que se travou era qual seria a melhor alternativa. É claro que em tempos passados a melhor alternativa era manter aquele fluxo normal, não é? Por quê? Porque você tem um fluxo direto de peixes, né, de micro-organismos, uma questão natural se comunicando entre lagos interiores e o rio. Porém a realidade de hoje é totalmente diferente. Nós ainda não temos uma certeza jurídica de qual é a situação atual das águas do Rio Doce, né? O que existe ainda é questionado e ainda não se existe resposta se algo pode vir a ocorrer ou não novamente. Esses estudos ainda estão sendo feitos. Exatamente. Então, assim, hoje a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, os técnicos da Secretaria e o município se posicionam, né, certamente pela colocação de barragens com comportas. E já achamos que o tempo já passou. Já deveria ter sido feito. Já deveria ter sido feito. Porque essa decisão de 2015, esse fato de 2015, né? Então, na decisão da Justiça lá, o juiz dá o prazo aí de 13 meses, né? Só que a gente está prestes a chegar ao período que se chama das águas, né? Outubro, novembro, dezembro, verão. Pode vir com... se a gente pega uma enchete daquela de 2013 e vai pegar todo mundo de calça curta, né? É, exatamente. E assim, Cláudio, olha só a preocupação, né? Nossa, as pessoas pensam muito nas águas do Rio Doce, que é quando as águas do Rio Doce vêm, quem já conhece a cidade de Linhares sabe que elas costumam chegar na Lagoa Nova, chegar na Lagoa Juparaná. É, alaga tudo aquilo ali. Alaga toda aquela região. Não é? A água chega próximo à estrada de Rio Bananal. Agora, olha qual está sendo a preocupação dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e do Lucas. Eu te confesso que tem noites que eu acordo na noite pensando nisso. E pedi uma reunião, inclusive, com a Defesa Civil, com o SAAI, fizemos uma reunião conjunta, avaliamos e comuniquei essa preocupação minha ao comitê da Bacia do São José, que o Tonico é o presidente, uma pessoa daqui de Linhares. E pedimos uma reunião junto com o IEMA, junto com o IBAMA, para ir até o local. Tive a oportunidade de mencionar isso ao Ministério Público e vamos ter uma reunião específica para isso, que é justamente o contrário. Hoje, vindo as águas do Rio Doce, a gente tem em tese um barramento ali provisório. Agora, se vier as águas, é o que está previsto para vir, já está acontecendo devagarinho, do São José. Porque as águas do São José, quando elas vêm, elas também vêm em um volume significativo. E aí enche a Lagoa Juparaná. Exatamente. Nós já vimos a Lagoa Juparaná, para quem conhece, ali a região do Minotauro da Lagoa Juparaná, com águas até em cima. E não águas vindas do Rio Doce, águas vindas do São José, o inverso de todo aquele Rio São José dos municípios de cima. Há um mês atrás, até, nós estávamos captando água da Lagoa Nova, 70% da água da Lagoa Nova, para abastecer o município de Linhares. Talvez as pessoas não sabem disso. Já paramos, porque o lençol do Rio Pequeno já levantou mais de um metro. Agora, eu te pergunto, se vier as águas que vieram no passado, tal como em 2013, isso pode aumentar cerca de mais dois metros. Será que aquele barramento vai segurar isso? Agora, não seria o caso do município pedir à justiça que determinasse num prazo mais curto? Porque 13 meses é muito tempo, né? Então, mais 13 meses é justamente para fazer esse barramento. Você não tem como fazer um barramento dessa proporção, dessa magnitude, sem todos os critérios de engenharia, etc. Mas aquela estrutura que temos hoje lá no Rio Pequeno, na Lagoa Nova, ela não é suficiente para... Essa é a resposta que a gente busca. Entendi. Porque ele foi um barramento feito provisório. É, foi uma coisa emergencial, né? E se permaneceu até hoje. Então, é isso que o IEMA está vindo aqui. O IEMA, a diretora-presidente do IEMA, o Andréia, está mantendo contato com o IBAMA, para juntos nós olharmos e decidimos se é caso de tomar outra medida emergencial agora. E isso tem que ser o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque, olha só, se aquele barramento, do jeito que está, vira a romper com águas ali, a gente tem risco para ponte. A gente tem risco para casas ali, para a própria estada que liga a cidade de Rio Baranal. Por conta da água represada, né? Exatamente. O secretário, e preocupa também ao município, porque hoje nós coletamos a água para abastecer os moradores do Rio Pequeno e também da Lagoa Nova, que até então estão preservados em relação ao Rio Doce. E se essa água do Rio Doce adentra ali esses dois mananciais, a gente vai estar com uma situação complicada também para abastecer os moradores. Também, com certeza. Por quê? Porque a gente não tem uma certeza jurídica, conforto, para usar as águas do Rio Doce ainda e para fazer o tratamento dessa água. Essa é a verdade. Em que pese falar que pode ser tratado e etc., só a insatisfação, a insegurança que gera no morador, no município, é uma razão suficiente para a gente não querer captar hoje a água do Rio Doce. Essa é a verdade. Então, há essa previsão de que o IEMA, eles vão vir a Linhares nos próximos dias para buscar uma solução. IEMA, junto, o pedido da doutora Andréia, presidente do IEMA, que o IBAMA venha conosco. Não é o município que licencia esse barramento, a competência não é nossa. É estadual. Nós acompanhamos juntos, mas a nossa preocupação é, desculpe a expressão, barramento é algo meio ingrato. Você não sabe o que está acontecendo por baixo. Já foi algo emergencial, sem um projeto técnico realmente como deve ser pelo caráter de ser emergencial. E serviu, foi bom para o momento. Então, o que nós precisamos de fazer para trazer segurança para aquele barramento emergencial hoje? e que se inicie o mais rápido possível o barramento com comportas, não é? Porque é o que a comunidade quer, é o que precisamos. Exatamente. Doutor Lucas, agora em relação, claro, a gente fica nessa apreensão, mas há também a preocupação com o meio ambiente. Claro que os estudos também ainda são muito prematuros, não é? Nós estamos há quase dois anos da tragédia, mas até agora não há uma decisão, uma definição de que o impacto é esse ou aquele. Ainda está tudo meio que... Exatamente. Não há um posicionamento dos órgãos federais que acompanham isso. Por exemplo, o Ibama. A gente não tem um laudo técnico que diga realmente, olha, a água está própria para consumo humano ou não está. A pesca lá em regiões está suspensa ainda. A pesca em regiões... Olha, Cláudio, olha que situação curiosa. Olha que situação curiosa. A pesca na Foz do Doce, no litoral, está suspensa. E a pesca no rio, no Espírito Santo, não está. Pois é, algo realmente curioso. Em Minas Gerais, está no rio. Está liberado. Está proibido. Está proibido. No Espírito Santo está liberado. E não está na Foz, no mar. Aqui em tese é onde se dilui. Se deságua tudo ali, né? Exatamente. Então, assim, tem muitas respostas que a gente ainda precisa. E a gente, de fato, não tem. Ok. O que a gente queria saber, secretário, então, é que mesmo antes dessa notificação, vocês já estão se mobilizando para apresentar para a justiça uma definição disso, né? Sim, sim. Com relação às barragens. Com certeza, com certeza, Cláudio. Está certo. A Secretaria do Meio Ambiente já se movimentou há um tempo. Essa visita que nós fizemos lá foi há mais de um mês atrás. A gente tem essa preocupação hoje, imediata, com as águas que vêm do São José. Não pode esperar muito tempo, né? Não pode. Porque daqui a pouco não há o que fazer. Não podemos esperar. Mas para fazermos alguma coisa, dependemos também dos órgãos oficiais, de decisão judiciais, porque não podemos intervir da forma que a gente bem entender. Até porque quem fez o barramento foi a empresa. Entendi. Com os critérios determinados pelo órgão estadual na época. Então, precisa de conhecimento técnico para se saber o que vai fazer agora, a princípio, até que o barramento definitivo seja feito. Só para tirar título de informação, a Samarco já entrou com um agravo de instrumento, que foi um recurso tentando derrubar essa notificação. O que significa isso? É um recurso judicial tentando modificar, em tese, essa decisão. Porém, já foi julgado em procedente, eles não conseguiram. Então, a decisão do Dr. Tiago está valendo e, a nosso ver, é uma decisão boa para o município de Linhares. Pois é, uma situação, a empresa, diante de todo esse impacto, ainda recorre de uma decisão. Quer dizer, tem todo um trâmite para correr e a gente fica realmente muito preocupado. Mas quero agradecer que é o secretário, Dr. Lucas Scaramuza, o secretário de meio ambiente do município de Linhares, falando sobre as ações com relação às barragens. Antes da gente finalizar, Dr. Lucas, eu queria perguntar para o senhor, com relação ao monitoramento dessas lagoas urbanas, a gente viu algumas ações da prefeitura recentemente em relação às moradias, a novas moradias, as pessoas que resolvem erguer ali uma casa ou um cômodo na beira da lagoa. Como é que está sendo esse trabalho hoje em dia? O Cláudio, a gente tem dito o seguinte, nos novos empreendimentos, nos novos licenciamentos, o que a gente tem pedido para os empreendedores, recomendado e até exigido nas novas condicionantes? Se você fez um loteamento dentro de próximo a um rio, uma lagoa, você vai preservar a faixa de APP. O problema é que, historicamente, no município de Linhares e a nível de Brasil, o empreendedor entregava esse loteamento, os moradores adquirem os seus lotes e a parte de infraestrutura pública, as ruas e as APPs são entregues ao município. Sobrava para a prefeitura, né? Sobrava que, após um tempo, quando você vai se dar conta, as APPs acabavam sendo invadidas. O que a gente está exigindo? Que, quando o empreendedor começa a iniciar o loteamento, dois anos antes dele entregar, ele já faz uma ação de recuperação da APP. O município vai junto, a secretaria de bebê se envolve, as escolas, a comunidade local se envolve. Vamos lá, a gente planta as aves, a gente cuida. Quando esse loteamento for entregue, a APP já está estabelecida, recuperada e o acesso à invasão delas é mais complexo, porque você tem que desmatar para invadir. A própria comunidade protege e o poder público tem eficiência em chegar nessas ações. Então, essa tem sido a recomendação e a gente tem apoiado. Essas que já existem, existem loteamentos históricos com algumas áreas envolvendo questões sociais, questões fundiárias. As questões de regularização fundiária, o município mapeia, faz uma avaliação técnica do que é possível juridicamente ser feito para manter as pessoas naquele lugar com conforto, com qualidade ambiental. Agora, existem casos onde a pessoa é pega construindo em APP, em área pública. E hoje, por força de lei, pelo PDM, já não se pode mais? Não é possível. E a gente tem vários casos no município que foram pegos em 2015, em 2016, em 2014 e antes, foram autuados, mas continuaram a construir. Esses casos, infelizmente, não há o que ser feito, porque o município agiu, a pessoa acabou de continuar, continuou construindo e por força até mesmo de uma postura do Ministério Público, do Judiciário e o próprio Poder Público, o dever da administração é ir lá e fazer a retirada do imóvel. Agora, atualmente, ninguém pode erguer nada sem a devida licença? Em hipótese alguma. As margens de... Em hipótese alguma. De lagoa, de APP, né? Área de preservação permanente, né? Área de preservação permanente. Tem ainda algumas áreas históricas no município de Linhares que são tidas como áreas consolidadas, não é? Se você olhar, por exemplo, a APP do Rio Doce... É um caso à parte, né? Ela vai no Banestes, para quem tem uma referência hoje. Então, se você for olhar em tese, você não teria. É uma outra discussão que a legislação federal não trata. É omissa. Então, a gente passa para uma discussão jurídica, de áreas consolidadas, com entendimentos diversos, mas que estamos construindo um caminho, um entendimento para ter uma certeza jurídica para o município, para continuar a deixar a cidade desenvolvendo, com estabilidade, com desenvolvimento social, com geração de oportunidade, com a questão habitacional, da dignidade da pessoa humana resguardada. Perfeito. Esse assunto rende uma segunda entrevista, mas eu quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Lucas Scaramuza, o secretário municipal de meio ambiente, falando sobre algumas ações com relação às barragens e, por fim, falando aqui sobre o monitoramento dessas lagoas urbanas, né? A prefeitura tentando impedir aí que se erguem novas construções às margens de APPs. Secretário, obrigado pela presença, viu? Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição, é um prazer estar aqui hoje. Tá certo. Você da grande vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo na nossa página no facebook.com.br tvclinhares. Para rever esta entrevista, basta acessar o nosso canal no YouTube, por telefone, fale conosco neste número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri